Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Criatividade Paralela. Então, hoje vamos fazer a TBR Challenge de julho. Então, no mês passado, o desafio foi reler um livro favoritado. Gente, melhor desafio da voz da terra, entendeu? Eu amo reler livros favoritados, mas o que aconteceu? Encher um monte de trabalho da escola e essas provas antes das férias de julho, sabe? Então, recesso, né, gente? Porque 15 dias não é férias, é recesso, é tipo um feriadinho prolongado, entendeu? Mas tudo bem. E aí eu tinha muito trabalho, muito trabalho mesmo, e eu não consegui ler nada, gente. Tipo, nada. Gente, e eu não cumpri o desafio da TBR Challenge de junho. E como a gente tinha combinado no início do ano, se eu não cumprisse o desafio, vocês fariam pra mim um desafio e eu teria que cumprir. E aí que vem essa parte, assim, ó, lacradora legal, né? Vocês vão escolher o desafio e escrever aqui no comentário. Ah, você quer que eu dance no meio da rua? Ok. Você quer que eu leia um livro favoritado? Cara, beleza. Você quer que eu coma farinha? Não sei. Vocês escolhem, colocam aqui nos comentários, e aí eu vou, sei lá, pedir pro meu irmão pra escolher um. E eu vou cumprir o desafio, então... Gente, peguem leve, tá? Não vale nada, assim, muito extremo, ok? Tipo, não. Mas, gente, vão aí, vocês escolhem o desafio e eu cumprirei. Ok? Ok. Mas então, vamos tirar o desafio de julho, porque, né, já tá ficando tarde e a gente ainda não tirou esse desafio de julho. E, vamos lá. Uh! Então tá, o desafio de julho é ler um clássico. Eu não sei, eu acho que eu não tenho clássicos aqui. Eu quero ler, sei lá, um Romeo e Julieta da vida, um Razão e Sensibilidade, uma coisa assim, sabe? Mas se não der, o que eu vou fazer? Pequeno Príncipe! Porque, gente, Pequeno Príncipe é a solução de todos os nossos problemas, não é mesmo? Então, é isso. Não se esqueçam de deixar o desafio que você quer que eu cumpra aqui. Gente, pode ser qualquer tipo de desafio. Não precisa ser desafio literário mesmo. Pode ser qualquer tipo de desafio. E eu vou fazer. Então, é isso. Se você quiser participar da TBR Challenge de julho comigo, pode participar. É só ler o livro clássico aí. Pode colocar aqui nos comentários qual livro você vai ler. Ou se você já leu esse mês um livro clássico, né? Porque vai que aconteceu, assim, um milagre do destino, assim. Você vai, né? Você leu já o livro do desafio. Mas, então, é isso. Comenta aí, gente, o desafio que vocês querem que eu cumpra. O livro que você vai ler. Se você for participar do desafio desse mês. E é isso. Um beijo e tchau.